Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então, tudo legal com vocês? Pois, ok pessoal? Então, tudo bem com vocês? Pois então, hoje eu trouxe mais um review de maquininha de cartão de crédito para vocês. Não é você que é aí um empreendedor, não é? Colocou aí o seu próprio comércio, etc e tal, ou oferece algum serviço e precisa de uma máquina para aceitar cartão. Então, esta daqui para você que é correntista do Santander, ou pensa em ser, ou tem qualquer outro tipo de negociação com o Santander, essa daqui é a maquininha para você. É a Superjet com chip e Wi-Fi. Bom, o custo dessa maquininha está beirando aí os seus 360 reais. É uma máquina bem completinha que nunca vai lhe deixar na mão. Isto porque ela tanto pode utilizar a rede de dados móveis, a rede de dados operadoras tradicionais, como também pode utilizar a rede Wi-Fi. Então, se você está em um local onde não tem Wi-Fi, pode muito bem passar o cartão mesmo assim utilizando as operadoras de telefonia móvel. E se você está em algum canto onde não tem operadora de dados móveis, você pode passar o cartão utilizando Wi-Fi. Então, isso é muito legal porque você tem mais opções de uso. Outra coisa bem legal nela é a bateria que dura bastante. A máquina em si é bem moderna mesmo. Sua interface de conexão já é a nova USB tipo C e já possui o Wi-Fi Dual Band. Então, a máquina que está aí equipada para hoje e para amanhã também. Então, agora vamos falar sobre os juros. Bem, eu vou falar só o básico. Certo? Olha, então, se vocês forem receber alguma coisa aí no débito, vocês vão receber em até um dia, vocês vão ter os juros de 2%. Se vocês forem receber alguma coisa no crédito, a recepção em até 30 dias, vocês vão pagar, se for à vista no crédito, 3,09%. Se for crédito 30 dias parcelado, você vai pagar 3,79% mais os 2,99% por parcela. Então, sendo assim, se o cliente for pagar alguma coisa em duas vezes, você já vai ter que repassar para ele o custo de 9,77%. Bem, algo que me parece muito bom, vislumbrando que, por exemplo, o cliente tenha comprado R$ 1.000 em produtos e vai parcelar em duas vezes. Então, esse cliente vai pagar R$ 97,70 de juros sobre aqueles produtos. Sendo assim, o valor de cada prestação que esse cliente vai pagar vai ser de R$ 548,85. O que pode ser um juros interessante. Bem, então é isso. Eu indicaria realmente essa máquina a você que, como eu já disse, já tem alguma coisa com o Santander e lhe ofereceram essa máquina. que não custa muito bom lhe trazendo alguma vantagem, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Se tiver dúvidas, pode perguntar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.